Música Gente, na gravação de hoje eu tô aqui com a Isabela Fiorentino, com Otávio Mesquita, com o Vitor Clay e Elógio, com o meu parceiro Oscar Filho e o querido Flamingo, né? Sim, o Flamingo sempre tá. Vocês mandaram um desafio pra gente, que é cinco verdades e uma mentira, ou uma coisa assim, é? É isso. Não, ou verdade e mentira, a gente vai ter que descobrir aqui. É tipo um falso ou verdadeiro de cada um, né? Isso aí, verdadeiro ou falso. Você vai falar uma frase e você vai dizer se é verdadeiro? Exatamente. Eu sou verdadeiro, hein? Temos um falso sobre cada um e a gente vai ter que adivinhar no final, no final todos vocês dizem que é verdade ou mentira. Tá. Vamos lá. Primeira, Otávio Mesquita tem um capacete do Ayrton Senna. Tem. Verdade. Verdade. Eu digo que é verdade. É verdade. Eu já vi pessoalmente. Verdade! Aê! Fácil essa. Tá. Segunda, Isabela Fiorentino jogava rugby na faculdade. Que faculdade que eu não fiz? Ou seja, a gente é de faculdade! Mentira! Infelizmente eu não fiz faculdade. Olha só. Então, agora o terceiro. Maísa tirou suas férias para ir estudar nos Estados Unidos. Verdadeiro ou falso? Mentiríssimo. Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro. Verdade. Verdade. É verdade! Ai, que certo! Mas na passada fiz intercâmbio. Sim! Oscar Filho já interpretou o Rapunzel no teatro. Ah, eu lembro! Acho que é verdade. Caraca, eu vou dar um vídeo de verdade. É? Não! Não! Posso falar? Ele amou! Você fazia teatro de humor? Pois é, então. Podia ser uma boa ideia. Victor Clay deixa o cabelo comprido por causa de uma promessa. Mentira! Eu acho que não. Nem, claro que não. Não, não. Fazer cara dele. Eu acho que não. É verdade, ele quer se parecer com Jesus. Não, não. Mentira. É falso! Mas cara, isso é uma boa ideia. É? É uma boa ideia. Fazer uma promessa? Fazer uma promessa de cortar o cabelo. Não, não, não. Vou deixar gigante daí. Não corta, nunca mais enche. É, mas... É. Vai virar Sansão. Vai ficar muito grande. É, hoje. Vai aqui, vai aqui. Vai, né? Ai, gente, enfim. Terminamos o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.